Oi Arcanthus, oi Void com seu outfit topzíssimo. Tá tudo certo aqui, não sei o que você tá falando não. Nossa, a camiseta tua. Mistura de malandro da prisão com Lady da noite. Bora que tá tudo certo. E tu tá com um lenhador com essa roupa aí. É, o meu é pescador na verdade. Eu tô de Trevor. Trevor. É, é verdade. Tem um hexágono no mapa, na bússola, pra lá que a gente tá indo. Bora fazer um evento, tem um evento rolando aqui, temporário. Bora lá ver o que que é. Depois a gente faz umas missõezinhas aí. Dá um sneak peek pra galera. Pô, será que dá? Caralho. Oh, dá pra subir aqui. Metal e ninja, acho os caminhos. Ô, louco. Tem um monte de sapo e um monte... Aquele sapinho lá? É, aquele sapo do tamanho de um urso. Deixe nosso beacão. Tem um vagalume também. Tem um vagalume também. Parece chamuscado ou é? É, tinha uns ali. Ó, tem uns negócios aqui dentro. Parece... Assentamos um pouquinho. O verdir do farol. Bioluminescente na lanterna. Zero de cinquenta. Ah, eu acho que isso aqui é aquele tipo de quest em grupo, que todo mundo que tá na área tem que contribuir pra ganhar. Sim, mas a gente pode fazer ela sozinha. Mate vagalumes pra coletar... Opa, tem sapo. Caramba, velho. Ai! Mano, esse sapo é o bicho mais assustador que eu já vi nesse Fallout até agora. É um louco sapinho desse, mano. Ó, tá vendo que ele fica soltando uns negocinho pra trás? Que é tipo as minas. Eu tô subindo aqui num negócio. Marcanzo, o Metal tá querendo saber de um sapo medonho. Fala pra ele do sapo medonho. Melhor não falar em vídeo. Eu tô pegando o tal do Fluido Bioluminescente aqui, que aparentemente precisava. Água formida. Ó, eu peguei um holodisco aqui. Vou jogar esses holodiscs pra algumas coisas específicas. Dá pra usar. Claro depende do holodisco, né? Tem uns whisky aqui, algumas coisas. Peguei um binóculo, será que eu não consigo usar? Ou é só pra descartar? Ai, ai. Caramba, velho. Tem quanta gente tá explorando. É, quanto ruim. Relaxa, Metal. A gente tá vendo as alturas ali. Ó, depositei três fluidos. Tô pegando fluido aqui. Tô pegando um monte, na verdade. Já tem uns 15. Tô demorando esse aí. Foda, velho. Agora, esse jogo assim, é questão de... As coisas quebram, mas munição é difícil ficar sem, né? Não, nossa, eu fiquei muito sem munição. Nossa, eu tô sabrando aqui. Eu tenho umas 500 balas aqui. Eu tenho 225 só nesse nível. Não sei talvez, porque eu pei sorte demais. Mas a carta da sorte que você pegou foi qual? É, encontrar 40% mais munição. Ah, então. Fala, tá explodindo tudo. Tem um monte de coisa explodindo aí. Cuidado. E aí, eu resolvi sentar aqui pelo jeito. Qual o tamanho desse sapo? Maluco. Tem um bilhão de olho. Tem que desligar o rádio, velho. Inclusive, meu vídeo que eu liguei a rádio no outro vídeo lá. Tem um copyright. Tem um copyright, né? É. Mano, meu. Não pode ligar, não. Ah, ligado a rádio. Só não vai... Só não vai monetizar nada. É. Não existe vídeo grátis. Vem, aparato radioativa, velho. Primeiro que eu acho. Eu tô perto. Ela tá maior. Sei lá, que normal. Bolsa de sangue. Vou pegar. Ó, pó de macarrão. Parece bom. Água fervida. Tancar cofre. Alguém desliga esse rádio? Tô com medo. Ah, já era, mano. Seus direitos já foram removidos. Tem alguma coisa chegando aí, Void. Eu fecho a porta. É, boa. Não tem mais nada chegando, não. Não tem mais nada. Uh, água suja. Beleza. Ai, que arma horrível, velho. Arma boa é essa aqui, velho. Ah, necessário senha. Que legal. Ah, não vou usar essas porcaria aí, não. Tá aqui, ó. Tem um cofre aberto. Doutor, eu tive que abrir. Arcanso, deixa eu mostrar o poder da arma aqui. Cadê? Não, nem é possível que eu não... O sapo indo embora. Volta aqui, sapo. O vovão tá mostrando um negócio no garoto. Nossa! É muito sapo. É, acabou o poder da arma aqui. Eu vou lá no machado. Cara, é muito medo esse sapo aqui, velho. É, velho. Ele não bate tanto, mas dá mó medo. Ah. Ah, que legal. A única coisa que eu fiz aqui foi desbloquear um pouco. Vou pegar os ovos do saco. Do sapo. Do sapo. Do sapo. Do sapo. Os ovos do sapo. Os ovos do sapo. Não pegue isso. Eu tenho uma pistola e sniper. Olha aqui, Vot. Fala! Tá tudo certo aí, Alcanso? Ah, vocês pegaram um. O que? Metal, cadê a sua? Ah, eu também tenho uma aqui. Eu desfiz isso aí, moço. É cancer. Ô, louco. Vou sniper esse sapo. Ué, o evento falhou. Parabéns. A gente tinha que fazer o que? Colocar a floresta do piloto nascente. Eu tô com uns 20 piloto nascente aqui. É, agora a gente vai ter que enfiar só de onde, né? Eu vou lá colocar no mesmo lugar. E onde é que é esse lugar que eu nem sei? Aparentemente é aqui em cima. Não sei se colocaram aquela hora. Coloquei? Pode colocar. É demorado. Coloquei bastante coisa aqui. Opa, caixa de munição. Gostei. Caixa de munição. Ah, aí tem... O que eu peguei? Ah, tá. Cartucho de pólvora. Aonde que é que coloca esse negócio? Lá em cima. Lá em cima do piano. Tem um copo de veneno. Caixa de munição. Aqui é um negócio normal. Não. É uma caixa de munição. Pessoa de ar. Recuperar valor disso. Lá em cima do piano. Não, velho. Não, velho. Não, velho. O que é que eu não quero carregar não. Como é que é o nome do negócio? É... Fluid de luminescente. Fluid de luminescente. Pode pegar o mijo do sapo de volta. Quer dizer então que... Que a gente vai beber aquele sapo bonito ou não? Mas... Como é que tu sabe que é o mijo dele isso aí? Mas é fluido, né? Tá, agora a gente vai pro sul. Bora lá pro acampamento? Tem muitos fluidos possíveis do sapo. Conte-me mais, pode ser que parece ser um conhecedor. Véi, parece que tá pegando fogo. Um monte de fumaça aqui numa área. Uhum. Pronto. Tá bonito. Vocês estão? Eu tenho que reequipar uma arma aqui que a minha quebrou. Tem que beber comida e comer água. Também é importante. Passei perto de uma planta que explodiu quando eu passei por ela. Eu vi mesmo um barulho doidão. Falei, o que tá acontecendo? A gente vai fazer alguma base ou vamos pra algum lugar já? Vamos pegar... Vamos começar essa quest aí da missão de supervisora. Uhum. Cara, eu vou beber esse fluido biluminescente porque eu tô precisando de água. Eu bebi, tô nem... Mas eu tô super pesado. Doce. Eu também tô começando a ficar pesado. Eu não tô nem conseguindo andar até eu beber esse negócio aqui. Eu tô de... Carne estragada, vou comer. É... Lá na base, lá onde a gente tá indo tem uma coisinha de guardar item. É tipo uma base. Agora a gente tem que achar alguma forma, não sei se fazer alguma receita, pra tirar a radiação, que não seja o rádio away, né? Não, tem como diluir o rádio away. Aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui, ó, todo mundo. Pode estar aí? Tô mais ou menos. Aqui é um depósito. Acho que ele dá spawn depois de um tempo. Ah, que da hora. Minerar ferro. Aí vai ser já tão pesado. Tô com 110 só de 160. Ah, acabou. Acabou. Tem que ver, acho que pro void ainda vai ter aqui, quando ele vier. Mas ele tá cheio de coisa, não vai conseguir carregar nada. É, tu tá vendo os minérios aqui ainda? Só pra gente saber. Tô, tô. Ah, então é pra cada player, não é... É, não, é pra cada player. É. Peguei aqui. É... Tô sobrecarregado. Tá uma maravilha. É a força que aumenta o peso. Olha uma bomba aqui enterrada, gente. Tem um tiro. Não explodiu. Olha uma bomba nuclear enterrada. Deixa eu dar um tiro. Peraí, calma aí, calma aí. Cortar fio vermelho e fio azul. Qual que eu corto? Fio vermelho. Vermelho. Eu já quero ficar de... Eu só ouvi. Eu só ouvi. Ah, eu só vi o arcante correndo. A radiação deve estar alta, será que? Pior que não. Não, não tem nada. Ah, achei que ele deve estar ao menos... Não sei se eu vou pegar. Fio de narcos. Teampex induzido. Dano, dano, dano. Ah, então. Falando do radiaway. Tem como diluir o radiaway nas estações. A gente vai ter um monte de estação aqui pra mexer. Aí tem como diluir o radiaway pra ele ficar... Pra ele não, é... Tipo assim, diluir o radiaway completo em dois radiaways diluídos. Que ele restaura menos radiação. Mas pelo menos você usa mais... A água tá bugada ainda pra ti aí? Tá, eu não tô vendo a água ainda. Ó, achei minério de cobre aqui ó. Verdade. Tá. Eu tô carregando um pouco mais de coisa, eu posso andar de novo. Oh, muito bom esses minérios aqui. Então, mas aí... Pois é, a gente tem que ficar de olho nessas paradas aí. Mas assim, a minha questão era tipo, a gente descobrir alguma receita, porque tem mesa de alquimia, né? Eu acho que é alquimia... Não, então... Eu já tenho a receita. Eu consegui fazer steam pack diluído. Pera aí, eu preciso ver o cobre. Onde é que era o cobre? Aí, não... Atravessou no rio. É. Atravessou no rio, tô no rio. Na beiradinha do rio aqui. Eu acho que foi aqui. Não lembro. Eu vi água suja. Maravilha. Eu acho que era aqui ó. É aqui ó. É, eu acho que era aqui. Aqui? Ô, valeu. A obra é bom que ele gasta pra consertar algumas coisas. Muito importante. Ok. A gente vai nessa casinha aqui na frente? Não, esse lugarzinho aqui ó. É, essa casinha. Hum. Dá pra fazer algumas coisas aqui. Aqui tem todas as bancadas. É o estoque da supervisora aqui. Pro void vai ter um monte de coisa. Uh, o estoque da supervisora. É, eu acho que já tinha pego isso aqui. Sim, você já tinha pego. Tem o meu container que você pode guardar tudo que quiser aí. Cadê armas? Olha. Olha. Ah, eu quero ler. Tem uns negócios pra ler. Oi. Pra que que serve descartar itens então? Pra jogar fora aí. Hum. Tirado. Tem uns que nunca tinha recurso. Tem uns que nunca tinha recurso. Pegar e transferir. Nossa, tem adesivo, couro cru, engrenagem. Olha, eu tô soltando aqui um esquema de cabo de marfim não sei o que, não sei o que. Isso que é uma cama de metal. Isso que é uma cama de metal. E aí, metal. É isso aí. Vai deitar nessa cama void? Punto de boa, velho. Eu quero cozinhar primeiro. Amigo adicionado. O que? Eu tô pegando todas as minhas coisas aqui e depois vou dar uma organizada. Mas eu não adicionei nenhum amigo. Tem um acertado. Omelete de sapo radioativo. Ah, que delícia. Sapo radioativo grelhado. Sério isso? Velho. Que delícia, cara. Tô fazendo já, com certeza. Recupera PV, dá um pouco de radiação, aumenta a resistência. Ó, tem um aqui que aumenta o limite de carga. Quando você come e sabe o radioativo grelhado. Cara, eu preciso de alumínio, velho. Muito alumínio pra consertar essas armas. Eu sei que elas gostam de alumínio. É, eu também. Tá faltando pra mim alumínio e... A gente precisa procurar. Deve ter mapa na internet. E adesiva. E adesiva. Fita adesiva também. Deve ter mapa na internet falando onde que tem mina de alumínio, mina de cobre, mina de ferro. Eu acho que descartar não é descartar de verdade, velho. Porque ele tá ali falando. Quando você aperta ali, sei lá, binóculo. Aí aperta Space, desmonta. Aí aparece descartar este item. Binóculos, plástico moldado e estilhaço de vidro. Space, descartar. Será que vou descartar é desmontar em massa? Eu tô achando que é. Uma tradução zoada, talvez. Vou descartar tudo aqui, vamos ver. É, eu tava descartando tudo. Aí eu fiquei meio em dúvida. A tradução desse tipo não pode ficar zoada. Pelo amor. Perna de couro, couro cru. Agora uma coisa que também eu acho que eles podiam adicionar é na parte de ordenar as armas, você ordenar pelo tipo da munição gasta. Pra você saber quais armas gastam esse mesmo tipo de munição. Poderia ser útil. Copeta eu não vou usar nunca que se dane, velho. Fica carregando essa porra não. Pedra pistola. Vamos fazer armadura nível mais alto também. Que da hora. Eu tô ligando aqui o foda-se total, cara. Tô demolindo aqui tudo que eu tenho. Vou ficar carregando não. Parece que dá pra usar mais de uma pessoa agora as bancadas? Depende da bancada, eu acho. Não. Dá pra consertar algumas coisas. Quem é esse cara? Um amigo. Ah tá. Conhecido mesmo? Abra você. Não, tô zoando. Não tenho ideia quem é. Tá porra. As armas que eu escolhi gostar são as armas que eu não tenho munição Eu tenho bilhete, jornal, essas coisas O que eu faço? Jogo fora mesmo? Isso aí não pesa, eu acho É, zero mesmo Aí fica poluindo Mas aí fica no outro negócio separado lá Ah, no inventário aqui eu vou mexer ele aparece lá em cima do topo do inventário pra depositar item E bora? Vocês ainda estão... Ué, acho que pronto Eu vou ter que descartar um monte de coisa Tô com 100kg aqui de peso, tá foda Com 100kg também É, eu tinha que guardar alguma coisa Tem como guardar, você sabe tem como colocar as coisas aqui no na sua Sim, sim, no armarinho É Ordenar por peso É Como é que é? Ordenar, ordenar Aqui Peso Choleta de gosto Essa choletinha que a gente fez até que é pesada, hein? Ó, tem um cara com recompensa, velho The Wanderer Mata Eu quero saber onde ele tá Mas acho que 10, né? É esse cara aqui na frente Vamos lá matar ele Tem um cara com recompensa A gente tem que matar ele Eu vou matar o cara Recompensa, Wanderer 6 caps Nossa, cara Eu vou tirar uma vida por 6 coisinhas de lan Ué, mas já saiu a recompensa? Ué? Acho que não Não saiu Arcanza atacando Arcanza atacando Recompensa, 6 dores Olha o cara aqui Ferrando tudo Aê! Aê! Matei dois Matei dois Agora faz aquele negocinho aqui, ó Isso O louco, ele tinha adesivo amianto Olha lá Agora não tem mais The Wanderer Nossa, ele tinha um monte de coisa, velho Por que que eu acho que é? Eu não pegou o loot dele? Por que que eu acho que o loot não é pra todo mundo? É, acho que o minhoque O louco Não tinha nada não Confia É Ele tá lá na frente Ele tá lá na frente Ele tá lá na frente Ué Não, mas ele não tá mais como agressivo agora Ele não tá mais como agressivo Ah sim Mas ele pode tá? Ah, ele tá vermelho Ah, ele tá vermelho Pra mim não tá vermelho Pra mim não tá vermelho Então atira que ele fica Ele tá usando um monte de coisa de vida Se o cara não tá vermelho eu não vou atirar, velho Não, eu tô nem... não, você vai atrás dele, Void Lógico que ele tá Lógico que ele tá Ele vai querer matar você se você virar as costas Não, velho Esqueça o cara É a lei da Wasteland É a lei da Wasteland É a lei da Wasteland Cara Acho que o PVP vale pelo menos pra pegar o adesivo Bora então? Bora Pera aí, as balas pesam muito nesse jogo? Não Não Será que não? O que que tá pesando tanto? Deve ser a arma que você não tá utilizando A armadura que você não tá utilizando Eu já tirei tudo, velho Não tem arma nem armadura nenhuma extra Eu tô com 83 aqui de peso livre Tô com 106 e 165, tá foda E aí, tira pra algum lugar? Tô só seguindo pra frente Tô só andando pra frente Então, eu tô querendo saber Cadê a... 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 A supervisora lá Será que não é lá perto do Vault? Não A minha não é O evento... O... A missão de vocês tá mostrando aonde? Hum... Eu tenho uma... Sintoniza do rádio Tem uns destinos que foram colocados no mar Não tá aparecendo em lugar nenhum Graças... Ah, paralelo Assunto pessoal Missão da Supervisora Ah, é aqui onde a gente tá na frente É bem aqui Nesse acampamento Então, pra você... Siga a jornada da Supervisora Voice, pra você também é? Essa missão da Supervisora? Eu tenho que criar uma armadura Deixa eu criar aqui só pra fazer com esse tipo Porque senão eu não vou conseguir andar logo Bora Vê se tem coisa, gente Ó, fita adesiva aqui, ó Uou! Pisturi Pidaço de crocan de esquilo Vita adesiva é a coisa mais... Valiosa Não tem problema não Ô, louco! Tem um monte de varejeira gigante Nossa, mas um monte mesmo Fala que você se compra atacado Com essas varejeiras é bom usar o Vax Como é que eu ligo ele? Aperta aqui Só que você tem que ter ponto de ação Ô, mas ele mira automático? Sim Sim Ah! Por isso que eu tentava mirar e não conseguia Ah! Muitas carnes Famosa carne varejeira Cara, você pegaria uma mosca gigante que explode meleca verde e comia, velho? Ahn... Ahn... Não Prefiro... Saco Ah tá, tomei Um monte... Um cocô de dinossauro aqui, parece Não, parece apetitoso Tem uma construçãozinha aqui no meio Ah, acho que é... Ô, louco! É uma base de alguém, ó Da hora Dá pra dar café? Tem iguais de alquimia aí? Olha o cara atrás de você A-Race Dá um G aqui Ei! Caralho! Tem uns robôs lá em cima É! É uma base do cara Caramba! A gente está passando vergonha aqui Olha o cara faz É uma merda que a gente fez Dá pra gente usar inclusive as coisinhas Ele tá tipo astronauta, velho, cara Que vergonha Cara, muito da hora É... Basezinha, tipo assim, ó Cabaninha no meio da floresta ali, escondida Pá! Tem umas turrets É... Mais avançado O que tá impedindo a galera De fazer essas bases mais avançadas no jogo É porque tá no beta, né? Tem algumas horinhas só pra jogar É... O tempo Tem alguma coisa de emenda aqui Será que não... Ó, tem mais minério aqui, ó Minério de ferro Opa! 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 O metal já tá ferrado Claro É... Eu tinha que falar que pelo menos não tá chumbado É um lugar que tem uma Power Armor A gente podia ir lá Um monte de gente falou nos comentários Metal, tem uma Power Armor, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde Apesar de que... Parece que as Power Armor são... De nível... X pra... Pra usar e aí... Dogos Dogos Então, bora lá logo onde vocês tem aqui que a gente continua Dogos! Dogos! Só vem! Ah, eles também tão vindo! Então vem! Tô observando vocês com esses Dogos aí Tô observando vocês com esses Dogos aí Dogos Eu acho que eles já vinham aqui nessa cidade, mas era de noite É, não é algo estranho não What the f... Por que você fica invisível toda vez? É, eu tenho o dom de chamar a atenção dos bichos Não, mas você tá ficando... Você tá ativando o... O... Stealth Boy Ah, tá rolando um evento solo fértil aqui também Ó, dá pra pegar esse negócio aqui, será? O que que eles vão dar radiação? O que eles vão dar radiação? Dá pra pegar E dar radiação Ó, nós temos que matar robô Então... Os senhores lavradores estão defeituosos X Precisamos resolver isso Essa aí eu já... Eu fiz no meu vídeo e tal É só uma missão que você tem que matar 3 robozinhos e... Ativar um... É ativar um... O computador lá Vai lá conversar com a... Com o negócio... Com o robozinho que vocês fizeram Tá dentro dessa igreja aí, ó Eu vou É a minha coisa principal, não é? É Não, o negócio dos robozinhos... Do... Do evento, não O evento é o evento É, o da Supervisora tá aqui, Void É, o da Supervisora É, o da Supervisora Saiu uma ratazana ali de dentro Olha só, tá começando a... Travar aqui É, tá no nosso trabalhinho, mano Tá usando uns... 6 GB de memória já É, o jogo tá consumindo muita memória Tá, eu vou encerrar meu vídeo enquanto vocês resolvem isso aí Uhum Tchau 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 Tchau, tchau.